Olá, crianças e crianças, como vocês estão? O vídeo hoje é pra falar de uma coisa que eu recebi, um kitzinho que eu recebi das novidades da P&G, que é... Eu já até postei lá no Facebook pra vocês, que é o Ariel Concentrado Líquido e o Downy, também amaciante concentrado. Gente, eu falei que eu ia experimentar e ia contar pra vocês. Acabei de lavar roupa, pendurei e já dá pra sentir a diferença. Gente, isso aqui é muito bom. Downy Perfume Collection. Se não é assim que se fala, desculpa, aprendi com o Joel Santana em inglês, tá? E o Ariel, eu já usava Ariel aquele verde, sabe? Não é o Concentrado. Esse aqui é o Ariel Power Liquid Concentrado. Ele não é verdinho e tal, ele ó, ele é azul. Vou falar desse amaciante, gente. E é cheiroso, é maravilhoso. Ele é bem líquido e quando eu abri, senti o cheiro maravilhoso, eu pensei, nossa, ele é muito líquido. Vou mostrar pra vocês, ele é muito líquido. Isso é mentira, não é nada concentrado. Aí eles dizem que meia tampinha dessa aqui é suficiente pra sua máquina. Falei, não, não é possível. Eu botei pra lavar toalha, que é uma coisa que é mais difícil de ficar amaciada, cheirosa. Aí eu botei realmente meia tampinha. Vou botar aqui pra vocês verem. Meia tampinha. Ah, como que eu vou ver se é preto aí, né, Tainá? Vou botar aqui, olha, um copo descartável transparente de 300ml. Vou colocar quanto é meia tampinha aqui pra vocês verem. Gente, isso aqui é meia tampinha, não dá nem um dedo. E isso aqui, as minhas toalhas, gente, estão sensacionais. Quando elas secarem, eu coloco o resultado lá no Facebook. Então acompanha, facebook.com.br. Essa é a rasgada, que eu vou colocar se realmente depois de seco. Mas assim, quem é dona de casa sabe. Depois, quando a gente tira a roupa da máquina, a gente já consegue perceber. Muito cheiroso, muito macio, gente. Muito macio mesmo. Bazinga! Achei um produto muito maneiro, gente. Adorei, de verdade. Agora, Downy entrou na minha lista de compras. Não senti muita diferença desse Ariel pro outro Ariel. Só que ele é concentrado. Às vezes, no mercado, você vê, ele acaba saindo mais barato pelo rendimento dele. Apesar dele vir menos, você também vai usar menos. Ó. Hum, gente, é muito cheiroso. Olha aqui a tampinha. E tem até medidas menores. Tem aqui um pra máquina cheia. Se você for usar menos, tem outras medidas menores pra você usar. Uma coisa que eu achei super maneiro também, é aqui do lado. Não sei se vocês vão conseguir ver. Isso aqui é transparente. Então eu consigo ver a quantidade de Ariel que tem lá. Ó, o meu Ariel tá por aqui, que eu usei só uma vezinha. O meu Ariel tá por aqui. Então por aqui você consegue ver quanto que você tem de sabão ainda. Uma coisa que diz aqui também é o seguinte. Que uma tampinha basta. E em uma tampinha vem 63ml. Você faz as contas aí de quantos lavagens você vai conseguir? Então sim, gente. Apesar deles serem concentrados, a propaganda não é enganosa. Eles rendem mais. Mas você vai usar menos produto. Porque a gente fica com a impressão de que de 500ml a gente vai usar a mesma quantidade de 2 litros. Não é. O que eles dizem aqui é verdade. Funciona. Realmente, meia tampinha super funciona, gente. Recomendo pra caramba. Também no kitzinho, além disso, veio 30 encartezinhos desses. Que tem dicas para mudança, pra lavar roupa. E veio... Tcharam! Que a P&G mandou. Cupom com 50% de desconto. Adorei. P&G Insiders também. Que foi onde eu participei da seleção. Muito legal mesmo, gente. Super recomendo. Como eu disse, eu não estou ganhando nada para falar isso. Mas eu gosto de recomendar coisas que são boas. E que eu, como dona de casa, eu sei como às vezes é difícil pra gente não ter esse retorno, não saber direito. Então é isso, gente. Se você gostou do vídeo, por favor, não esquece de dar o seu like, se inscrever aqui no canal. E dá uma olhada aqui na descrição, que eu sempre coloco alguma coisa que por acaso tenha ficado faltando. Além da matéria do blog Quando Sair e os links das nossas redes sociais. Valeu, gente. Até a próxima. Tchau! Tchau!